Música Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Eu posso ir muito além de onde estou Posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como águia Vou com asas E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor E aí O teu amor é o que me conduz